A Max Mello cuida com muito carinho de 350 animais que já conheceram o lado mal do ser humano E lá eles descobrem que ainda existe muita gente do bem no mundo Hoje é dia 24 de março e eu tô indo lá conhecer essa instituição Dessa vez a gente vai gravar um vídeo documentário sem grandes cenários e super produção Apenas um vídeo real por uma causa verdadeira Bora! Já pensou se a gente for um pouco mais ousado nesse nosso lance Já pensou transformar a nossa amizade num lindo romance Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu tenho uma proposta para te fazer Escuta aqui Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto E aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto Diz aí, cê topa? Presta atenção em tudo que a gente faz Presta atenção em tudo que a gente faz Já somos mais felizes que muitos casais Desapega do medo e deixa acontecer Eu, você, dois filhos e um cachorro Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto Diz aí, cê topa? Eu, você, dois filhos e um cachorro Eu, você, dois filhos e um cachorro Um edredor, um filme bom, um frio de agosto E aí, cê topa? E aí, cê topa? E aí, cê topa?